55 mil alunos retornaram às aulas nas escolas municipais hoje. A nossa equipe de reportagem conversou com o secretário de educação. Veja. Hoje as aulas finalmente começaram para cerca de 55 mil estudantes na rede municipal de campus. O município oferece 242 unidades escolares. O secretário de educação, Brandi Arenari, falou sobre os problemas enfrentados neste começo de ano durante o período de transição do novo governo. Nós tivemos o momento de transição e momento de mudança é sempre um momento difícil, principalmente quando a gente quer fazer uma mudança para dar certo, porque quando você pega as coisas sendo feitas de todas de forma desorganizada e errada, o fazer o certo é sempre mais difícil, todo mundo que está ouvindo, a gente sabe disso. Então, num primeiro momento, até colocar as coisas, isso gera contratempos. Boa parte de nossas escolas não tem condições dignas para receber os alunos e os professores. Faltam banheiros dignos, falta a escola, boa parte das escolas tem filtração, mofo, para falar de coisas pequenas, tem coisas muito maiores. Então você tem um problema grave de infraestrutura, você tem um problema grave de falta de pessoal que está sendo preenchido também. Um dos motivos que obrigou o governo a adiar o início das aulas por duas vezes foi porque algumas unidades escolares estavam com obras de infraestrutura paradas, o que gerou uma dívida de 50 milhões de reais. A falta de vigias, porteiros e merendeiras nas escolas vem há um tempo preocupando pais e responsáveis, assim como o atraso do material escolar. O secretário explica que tanto a merenda quanto o material didático são por contratos firmados ainda pela gestão anterior. Por isso ele pede tranquilidade, pois esses problemas já estão sendo resolvidos. O material escolar também que nós utilizamos não foi uma... é o que nós já tínhamos. Então a gente só fez um pedido de algo que já tinha sido feito pelo governo anterior. São questões de lei. No próximo, que aí nós vamos fazer, mas num processo licitatório também nós não temos outra saída. Nós fazemos a tomada de preço, colocamos o preço que é justo. Na última semana nós convocamos as merendeiras, os auxiliares. Nas próximas semanas nós vamos preencher com esses outros funcionários, como porteiro, vigia. Você tem outras demandas também, mediador, cuidador. São todos funcionários que são do apoio, fundamentais para o funcionamento da escola, mas que nós estamos reestruturando para isso.